Levei ela pro motel, hein? Bebei todas e fiquei bebo Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro, escuta como foi O melhor do maridão é potência Fica no cabelo dela, chama a vela de pioiona Fica no cabelo dela, chama a vela de pioiona Fica no cabelo dela, chama a vela de pioiona Fica no cabelo dela, chama a vela de pioiona Levei ela pro motel, hein Bebei todas e fiquei bebo Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro, escuta como foi, viu? Pegava no cabelo dela, chamava ela de peonha 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 FG da mídia, o melhor do paridão É o cheiro de PL E aí, FGF de PL, tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Tchau, 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 tchau